O Vasco vem em busca da classificação. Na verdade, os jogadores estão se cumprimentando nesse momento no gramado. O Vasco vem em busca da classificação. Vamos confirmar as escalações. Vamos trazer pra você a escalação do Vasco. Vasco jogando hoje em casa, jogando em São Januário. Fernando Praza é o goleiro. Wagner joga na lateral direita com a número 23. Na zaga, permanece no time Douglas com a 25. Renato Silva tem a número 3. E na lateral esquerda, está escalado Julinho com a número 17. Newton é o número 6. Felipe Bastos tem a número 21. São os dois homens de proteção no time do Vasco. Bernardo e Julinho Pernambucano formam ainda o meio campo do Vasco. Que tem Leandro e Alexandro no ataque. E essa é a escalação do Cristóvão. Vamos agora confirmar o time do Aurora. Lanzo, o goleiro argentino, tem a número 25. É um goleiro baixo. Eduardo Zenteno, número 22. O time conta com a experiência do zagueiro Penha com a número 3. Mendes joga com a número 2. Segovia tem a número 24. Edson Zenteno é o camisa número 23. Galindo tem a 17. Robles, novidade no time, joga com a camisa número 8. E fazendo mal à esquerda, Barba com a número 18. São dois homens de frente. Andaveres tem a número 21. E Reynoso joga com a número 20. O técnico é Baldeviesso. Baldeviesso foi o jogador histórico da seleção boliviana. Jogou contra o Brasil naquelas eliminatórias. Aquele jogo histórico. É uma paz. O Tafarel falhou. Julio Quintana é o juiz. Rodney Aquino e Dario Gaona são os assistentes. Papeta o juiz tem bola rolando. Saída do Vasco. Vamos ver a postura do Vasco nesse início do jogo. Julinho tem a bola dominada. Lá vem o Vasco para o seu primeiro ataque. Bola passa nos pés de Julinho Pernambucano. Já faz o primeiro toque à frente. A direção do Leandro. Dividiu, brigou, cometeu falta. Tem falta a favor do Aurora. Uma falta dura do Leandro. Você vê aí o Felipe Bastos. Veja aí a entrada do Leandro. O Onda Vélez também deu uma valorizada. Douglas. O Vasco tenta sair jogando pela direita. Newton. Newton jogou na zaga no primeiro jogo. Sentiu muitos efeitos da altitude. Julinho faz o lançamento. Alexandro. Matou Bonito no peito. Perdeu na sequência. O Aurora começa apenas se defendendo, dando chutões para frente. Bola chega aqui no Fagner. Temos um minuto no primeiro tempo. O Vasco precisa de 2 a 0 para conseguir a classificação. Juninho Pernambucano. Leandro. Leandro. Da cabeça o Bernardo pediu. Leandro puxa para o meio. Felipe Bastos. Abrindo boa bola para o Julinho. Vem para cima da marcação. Julinho. Ganhou a dividida na entrada da área. Forçou mais um drible. A grande atuação do ano do Julinho foi aqui em São Januário com a camisa do Havaí. Juninho Pernambucano. Está valendo. Drible. Categoria. Falta. Falta no Juninho Pernambucano depois de um drible espetacular. O time do Aurora começa o jogo nervoso, pressionando a arbitragem. Veja aí a entrada dura no Juninho. A torcida joga com o Vasco. Está ali o Penha reclamando. Está aí o zagueirão Penha. A preocupação para o goleiro Lanz. É de muito longe. Juninho já saiu da cobrança. Quem vai bater é o Felipe Bastos. Também tem um chute muito forte. Pode ser um bom momento a favor do Vasco nesse início de primeiro tempo. Felipe Bastos. Soltou a bomba. A bola desviou. Passou por muita gente. O juiz dá tiro de meta para Lanz. Aí Pablo Lanz. E você vai vendo o Newton. Newton hoje na dele. Não lá. Jogando no meio campo e não mais na zaga. Ele já até foi utilizado, até mesmo no Corinthians, como zagueiro. Mas vamos conferir o banco do Vasco. Alessandro, Márcio Careca, Jumar, Alain, Diego Rosa, Elton e Patrick. Mas a posição de origem do Newton é volante. É ali que ele funciona e jogou muito bem contra o Bahia. Domingo lá em Pintuacinho. Bernardo volta a jogar. Felipe Bastos. Levanta a cabeça, busca a melhor opção. Volta aqui atrás com o Douglas. Douglas mais uma vez foi titular no jogo contra o Bahia. Fagner. Renato Silva. Cumpriu suspensão contra o Bahia. Hoje, Dedé não joga. Newton. A torcida empurra o Vasco. Temos muitos torcedores chegando ainda a São Januário. Lançamento para o Bernardo. Zenteno tirou. Mais uma vez a posse de bola do Vasco Douglas. O Vasco começa o jogo com muito mais tempo de posse de bola. A proposta do Aurora é clara, é flagrante a jogar nos contra-ataques. Leandro. Tem cruzamento. Bola vem na direção do Bernardo. O time do Aurora se defende do jeito que dá. Seu gol e o avia sai jogando. Faz o lançamento à frente para o Robles. E temos falta a favor do Vasco. Olha o Robles aí. O cabelo do Robles também chama atenção. Você pensa que é só o Neymar que tem cabelo, não? Esse cabelo assim produzido. O cabelo do Robles faz sucesso na Bolívia. Milton. Felipe Bastos. Chamando Douglas. Quatro minutos, primeiro tempo. Essa é a sul-americana. Mas temos em campo o líder do campeonato brasileiro jogando contra o líder do campeonato boliviano. Bernardo, do jeito que ele gosta. Toca a boa bola na direita. Lá vem o Vasco. Alexandro. Bola perigosa. O Lanz não acreditou muito. Está aí o Alexandro querendo voltar aos tempos de Alec e Gol. Lédio Carmona. Os últimos gols que ele fez, inclusive foram os únicos no Brasileiro. A gente está revendo a jogada agora. Foram um sábado à noite aqui de julho ainda, durante a Copa América, contra o Atlético Paranaense. Ele fez dois gols na vitória de 2x1. Desde então, nada mais. E lá vem Leandro. Lá vem Vasco. Leandro na velocidade. Botou na frente. Vai entrar na grande área. Leandro perdeu o ângulo. Faz o cruzamento na direção do Alexandro. A bola vem aqui na segunda trave. O Vasco pressiona no início do primeiro tempo. Bola equada na fogueira para o Fagner. Dividida duríssima. Aliás, isso já aconteceu em Cotabamba. Esse me bate um bocado. Galindo, amarelo para ele. O time chega e chega num gás terrível. Veio por cima o Galindo. Primeiro cartão amarelo com cinco minutos de jogo. Veja aí, reveja a entrada do Galindo. Olha como ele chegou. Dava até para o vermelho. Duríssimo. Juiz mais rigoroso nesse momento. Poderia até mostrar um cartão vermelho. O Rúlio Quintana optou por um amarelo. Juninho Pernambucano na cobrança. Lá vem Vasco no jogo aéreo. Tem cruzamento. Olha o gol! Para fora! Para fora, Bernardo perde uma chance incrível. Ele perde agora o grito da torcida. Estava livre na entrada da pequena área. Bernardo perdeu uma chance inacreditável. Apareceu como centroavante. O Lanzo olhou. Fica parado dentro do gol. É forçar um pouco o jogo que o gol sai naturalmente. Como o Vasco está fazendo. Julinho toca de cabeça na direção do Bernardo. Falta do Bernardo. Léo de Carmona. Chegamos a seis minutos. Você diria que o início é promessor para o Vasco? Seis minutos até agora de um ataque contra a defesa. Vasco ataca. O Aurora se defende mal e faz falta. Não tem contra-ataque. Por enquanto, só no controle. O gol não saiu, mas o jogo absolutamente é todo do Vasco. Lançamento para o Reynoso. Ele fica procurando a bola. Julinho tira a torcida gosta. Você é ligado no EsporteV acompanhando a Copa Sul-Americana. Ontem, o Santa Fé eliminou o Botafogo goleando por 4 a 1. O Reynoso. Ele ganha o lateral para o Aurora. O Reynoso, você viu. O Reynoso vê o Newton agora. Foi respeitado o minuto de silêncio antes da partida. O quarto hábito não sabe informar para quem. A tentativa do Aurora tem cruzamento na direção do Andaveres. O Andaveres é jogador da seleção boliviana. Aí o Penha. Zero Vasco, zero Aurora. No primeiro jogo, o Aurora venceu por 3 a 1 em Cochabamba. Bernardo faz o lançamento para a velocidade do Leandro. Passou pelo Mendes. Lance. Furada do Mendes e olha a sobra. Praça e do gol. Chega antes do Reynoso. Lance estranho. Chutão de goleiro para goleiro. Está jogando o Newton para o Vasco. Juninho. A torcida do Vasco está animada aqui em São Januário. Felipe Bastos. Juninho. Felipe Bastos. Newton. O Fagner pedindo aqui na direita. Felipe Bastos. Marcação vem para cima do Robles. Tem que abrir o jogo pelos lados. Não adianta jogar pelo meio que é perda de tempo. Fagner pelos lados, como pediu o Lérgio. Tentou o drible. Passou pelo Galindo. Ainda Fagner. Passou pelo Barba. Volta a jogada. Juninho Pernambucano. Boa bola. Bernardo. Lindo drible. Mais um. Que jogada espetacular. Bernardo bateu para o gol. Gol. É do Vasco. É golaço de Bernardo. Um lindo gol de Bernardo. Dois dribles extraordinários. Dois dribles lindos. Uma finalização forte por cima de Lanz. Bernardo faz um golaço em São Januário. Um para o Vasco. Zero para o Aurora. Como o Vasco queria no início do primeiro tempo. Dois dribles lindos. Uma finalização forte por cima. Um a zero o Vasco. Para você curtir de novo. Bernardo passou pelo Penha. Girou bonito. Abriu o ângulo. Abriu o espaço. Soltou a bomba. Vasco um a zero. Lédio Carmona. Pode encomendar a placa. Gol de placa. Golaço. Dois dribles espetaculares. O chute lindíssimo também. Pegou na veia. No alto. Sem chance. Vasco acha o gol. Fura a retrano. Que agora vai ter conforto para tentar completar a sua missão. Grande gol do Bernardo. O Vasco tem agora muito, muito tempo para marcar apenas mais um gol. Está jogando Douglas. Fagner. Chegamos agora a dez minutos no primeiro tempo. O Vasco tenta mais uma vez pela direita com o Fagner. E lá vem o Vasco. Bola para Alexandro. Na sequência de Vasco e Aurora, o Flamengo tem uma missão quase impossível. Vencer fora de casa a Universidade por cinco gols de diferença. Universidade de Chile e Flamengo ao vivo na sequência de Vasco e Aurora. Douglas. Janaína Xavier, a reação de Ibaldo envia sua reação no banco do Aurora, Janaína. Todos se levantaram. Digo todos. Porque normalmente um banco de reservas tem ali o treinador, o preparador físico, o médico. Enfim, tem seis pessoas que formam a comissão técnica do Aurora. Todas em pé, conversando o tempo todo, bastante nervosos. Um a zero para o Vasco. O gol do Bernardo é o décimo quinto dele na temporada. É o artilheiro do Vasco no ano, junto com o Diego Souza. Os dois têm 15. Lançamento para o Alexandro. Está jogando lentamente pelo meio o Aurora. Sagobe abriu na direita. Chegou no Reynoso. Galindo pede aqui na segunda trave. Reynoso consegue o drible, a meia lua na linha de fundo. Passa pela marcação de cruzamento para o Galindo. Fagner tirou. Bola mal cortada para a entrada da grande área. Agora sim, o Vasco coloca na grama e tem espaço para sair jogando. Felipe toca no meio para o Juninho. Milton pediu atrás. Juninho clareou o lance. Achou o Fagner aqui na direita. Alexandro pede. Tem cruzamento. Alexandro impedido. Marcado o impedimento. Está seco para marcar. Não faz um gol. Há três meses e dez dias é certo também que ele passou por uma contusão. Bem marcado. Nitidamente adiantado. Está tão seco para marcar que estava muito impedido. Ansiedade. Olha aí o banco do Aurora. Padilha, Waiwata, Cardoso, San Rujo, Blanco, Penha, Castelon. São as reservas à disposição de Valderino. Falta em cima do Reynoso. É de muito longe. O Penha pediu para bater. O Penha é um zagueiro com muita experiência. Uma experiência internacional inclusiva. O Penha tem 35 anos. Você vê aí o Felipe Bastos. O Penha que vai bater começou no Bolívar. Mas jogou na Albânia. Jogou no Tirana. Pensa à frente. Vai no rebote, hein? Penha. Mal. Muito mal. Ele pegou mal na bola. Já o Bernardo pegou muito bem. Vamos trazer para você. Vamos relembrar o gol. Bernardo. Dois dribles lindos. Categoria. Talento do jovem Bernardo. Girou. Quanto abriu espaço, soltou uma bomba por cima do lance. O Vasco vai ganhando por 1 a 0. Lindo gol de Bernardo. 1 para o Vasco, 0 para o Aurora. Agora, Leandro, buscando espaço pela esquerda. Juninho, Felipe Bastos. Tentou aqui na frente o Bernardo. Tinha condição legal, segundo o juiz. 14 minutos, primeiro tempo de jogo em São Januário. No primeiro jogo em Cochabamba. 3 para o Aurora, 1 para o Vasco. Como o Vasco marcou sem mando de campo, se fizer 2 a 0 hoje, se classifica. Reynoso. Galindo. Hoje o Aurora está tendo o Penha, Leandro. Jogando como volante. Ele está jogando à frente das águas, o zagueiro Penha. É, é praticamente um terceiro zagueiro. Ele joga ali à frente, mas às vezes recua, compõe ali um terceiro zagueiro. É um time muito defensivo. Agora está tentando sair um pouquinho de sufoco, mas aí também esvarra nas limitações técnicas. Ele tem o Zenteno jogando pela direita. Edson Zenteno e Eduardo Zenteno. Depois tem o Mendes e o Barba. E você tem, no momento, o Penha jogando à frente desses 4, que praticamente não avançam. Troca-passes o Vasco aqui na defesa. Está jogando o Douglas. Luiz. Bernardo. Caou todo o gol do Vasco. O Vasco voltou o lance com o Newton. Vitorino chamou. Eu pensava com o Renato Silva ontem. Vamos ver esse ataque primeiro. Juninho faz o levantamento. Condição legal. Olha a chance do Vasco. Alexandro perdeu o ângulo. Faltou confiança. Ele teve tempo e muito tempo para chutar no gol do lance. Aí leva vai. A torcida pega no pé dele. Era o gol para dar redenção. Exatamente o que você disse. Faltou confiança. E olha o Reynoso. Randaveres bateu. Gol! É do Aurora. Andaveres na resposta imediata. Chance perdida pelo Alexandro. Na dividida. O Andaveres acertou um chute meio sem querer. Andaveres botou no ângulo. Veja. A bola ficou dividida. O Douglas chuta. Ela pega na canela do Andaveres. E entra no ângulo de Fernando Pras. Com muita sorte, Andaveres empata o jogo. Andaveres. Vasco um. A Aurora também um. Agora o Vasco precisa de mais três gols para não depender de pênaltis. Olha, Luiz. É o castigo dobrado. Vem o gol perdido pelo Alexandro. O gol que era para praticamente resolver a situação. Vem o contra-ataque. O Andaveres chuta em cima da bola rebatida pelo Douglas. A bola vai ao gol. Castigo dobrado para o Vasco. A torcida pega no pé do Alexandro. Luiz. Terceiro gol do Andaveres na Sul-Americana. E olha, invadiram o campo, viu? Toda a comissão técnica, os jogadores do banco de reservas entraram no campo para comemorar o gol. Leandro. Levanta a cabeça. Faz o cruzamento na direção do Alexandro. Ele conseguiu o toque para o Fagner na grande área. Rolou para a entrada da área. Mas o jogo está é bom. Jogo movimentado, jogo emocionante e mais. Em relação ao que está jogando o Léo de Carmona, o Vasco tem time para fazer outros três gols. Tem time, mas agora tem que fazer mais três. Porque três a um leva para os pênaltis. Agora para se classificar direto, quatro a um, sem levar outro. Luiz. Veja aí a chance perdida pelo Alexandro. Parou, prendeu, ajeitou, penteou e deu para o lance. Sim, Vitorino. Após o gol, uma cena que mostra bem a liderança do Juninho Pernambucano. O Bernardo foi dar uma dura no Alexandro. Juninho chegou, intercedeu e falou, olha, não é hora para isso. É hora de apoiar, não para isso. Como o Levy falou, um gol do Alexandro naquele momento praticamente resolveria parada para o Vasco. Agora o jogo se complica, se complica muito. Newton. Mas para quem está ligado no Sport TV, a promessa é de muita emoção pela frente. Derrubado o Bernardo. Não temos nem 18 minutos no primeiro tempo ainda, um a um. Fagner. É o gol do Andavérez. Um lance muito grito. Muita sorte, Levy. A bola pega na canela dele e vai no ângulo. Sport TV, o canal campeão. Vivo Direto. Comunicação direta e ilimitada em todo o Brasil. Um a um aqui no jogo da volta, na primeira partida. O time do Galindo, que chutou essa pra frente, o Aurora, venceu por 3 a 1. Minuto de silêncio em homenagem a Jorge Emílio dos Santos Maia. Chegou a informação. O Sul-Americana já complicou um monte para dar a escalação do Aurora. Aí agora, com quase 19 minutos, a gente descobre um minuto de silêncio. E o Torino Sherman trazendo a informação para a gente. Bernardo. Um a um Vasco e Aurora. Milton. Juninho, por baixo. Tocando para o Fagner na direita. Tem cruzamento na segunda trave. Lanç. Sai o goleiro argentino de 1,78m. E levou um frangasso enquanto a gente abre. Mas depois, né? Só para queimar a nossa língua, jogou bem no segundo tempo, né? Melhorou, né? Melhorou. Fez refejas importantes, mas é muito irregular. Está jogando o Newton. Na sequência de Vasco e Aurora, você acompanha a Universidade de Chile e Flamengo. No primeiro jogo, no Engenhão, no Rio de Janeiro, a Universidade fez 4 a 0. Esse é o Renato Silva. Esse é o Renato Silva. Juninho. Bernardo. Jogou bem na cobertura o Eduardo Zenteno. A bola é do Vasco mais uma vez. Esse é Felipe Bastos. O cara marcação. Passou pelo Andaveres. Conseguiu o toque na frente. A bola volta aqui atrás no Newton. Até o Andaveres volta e vira quase um volante nesse momento no time da Aurora. Só o Reynoso fica na frente. Julinho. Newton. Felipe Bastos. Abriu boa bola na esquerda. Está querendo o jogo Bernardo dentro da grande área. Voltou o lance para o Julinho Pernambucano. Newton. Julinho. Dividiu e ganhou agora o Edson Zenteno. E o Reynoso na frente. Robles. Galindo. Robles. Barba. Torcida do Vasco. Vai. Tem lançamento para Reynoso. O Vasco sentiu o gol do Aurora, na sua opinião? Sentiu um pouquinho. Sentiu. Está tenso. Está errando mais passos do que estava acontecendo. E o Aurora ganhou confiança. Está saindo mais para o jogo. Está arriscando mais um pouco. Por um lado, é bom. Porque abre mais espaço para o Vasco atacar. Veja aí. Vamos rever o gol do Aurora. Por incrível que pareça, começou assim. Com o Alexandre perdendo essa. Cara a cara com o lance. Belo passo do Julinho. Jogo assim do passado. Grande passe do Juninho Pernambucano. Aí o Vasco para, reclama. Alguns abrem os braços para reclamar do Alexandro. E aí tem contra-ataque. O Reynoso divide. O Douglas chuta. Pega no Andavérez e entra. Tudo igual aqui em São Januário. Bernardo brigou pela posse de bola. Ganhou na entrada da área. Tocou para o Alexandro, que não foi nela. Zenteno. Alexandro e o tiro de meta para a Lans. Sport TV. O canal campeão. Fremont. O SUV da Fiat de sete lugares. Torcida pede Elton. Você viu ainda há pouco o Newton aplaudindo o Alexandro. Lédio. Para quem está sem confiança. É tudo o que ele não quer. Ele só vai resolver isso fazendo o gol. Recuperando o prestígio do torcedor. Confiança. Alexandro fez gol. Nos dois jogos finais da Copa do Brasil contra Curitiba. Foi importante. Mas desde que se machucou. Começou o brasileiro. Ele não engrenou mais. Ele perdeu a confiança. Deixou de ser aquele artilheiro. Um a um é resultado que classifica o Aurora da Bolívia. Juninho. Para não depender de pênaltis agora o Vasco tem que fazer quatro a um. Placar do jogo em Cotabamba. Três a um Aurora. Portanto, três a um Vasco aqui no Rio de Janeiro. Leva para pênaltis. Felipe Bastos. Gira, busca a melhor opção. Juninho. Falta ali no Felipe. Esse time pega bem. Mais uma falta dura. Pega bem. Ali chegou o Edson Zenteno num tremendo gás. Levou amarelo. No jogo de ida eles bateram. Você está vendo de novo a chegada. Olha só. Ele vem com a direita. Dá o Rapa com a esquerda. 23 minutos primeiro tempo de jogo aqui em São Januário. Aí o Newton. Juninho na cobrança. O Douglas vai tentar a cabeçada. É um zagueiro muito alto. Tem cruzamento. Na direção dele. Passou por todo mundo. Chegou no lance. Vai ficar fácil para o goleiro. O argentino lance. Tem 1,78m. Começou no Platense. Só que nunca foi profissional na Argentina. No Platense já não gostaram muito dele. Primeiro time profissional do lance. Foi o Real Santa Cruz da Bolívia. Felipe Bastos. 1 a 1 Vasco e Aurora. Fagner. Nós estamos nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Newton. Passa errado. Tirou de cabeça ali o Robles. Reynoso. Robles. O ataque pode ser perigoso. Bola na direção do Andaveres. Ele domina na entrada da área. Está aí o autor do gol. Andaveres. Ajeitou para bater para o gol. Andaveres. Não conseguiu a finalização. Mas ele dá trabalho. Ele abre aqui nos braços. Lá parece um pulo. Curiosidade. O Baldeveso. A cada momento. Quando o Aurora perde a bola aqui no ataque. Ele mesmo pede para que todos os jogadores corram para a defesa de novo. Como a Janaína falou. Fica só o Reynoso aqui na frente. Nessa imagem você vê o Reynoso. Ele está à esquerda no vídeo. Estava à esquerda no vídeo. Depois volta todo mundo. Fagner. Juninho. Fagner. Vasco tem agora um jogo de paciência pela frente. Não pode se desesperar. Leandro. Chamando o Felipe Bastos. A um a um. 3 a um. Leva para a pênaltis. O Vasco busca o segundo gol. Com o Julinho. Passou. Tem espaço para o cruzamento. Faz o cruzamento. Fechado demais. Defesa fácil de Lanz. Luiz. Janaína. Em relação ao treinador do Aurora. O Baldeveso. Ele tem recebido muitas elogias. Até porque o Aurora é o líder do campeonato boliviano. E é cotado para substituir o Gustavo Quinteiros na seleção boliviana. Já que os resultados nas eliminatórias não tem sido bons. Que desafio, hein? Seleção boliviana não está legal. Baldeveso, como Janaína falou, está cotado. Leandro dispara com a bola dominada. Tem espaço. Lá vem ele. Lá vem o Vasco. Faz a abertura na esquerda. Bernardo foi desarmado. Você gostava do Baldeveso jogando? Era bom jogador. Era um meia habilidoso. Bastante técnico. Bom jogador. Daquela seleção boliviana, muito superior à atual. Tem cruzamento para a entrada da área. Sobra de Newton. Juninho. Passa pelo Penha. Toca aqui na direita. Fagner. Tem cruzamento na primeira trave. Passou. Bernardo chega. Evita a saída da bola. Leandro pede. Alexandre também. Bernardo. Leandro abriu na entrada da área. A bola vem aqui atrás. Felipe Bastos no cruzamento. Sport TV. O canal campeão. Brahma. O sabor oficial do futebol. Felipe Bastos vaiado. A torcida começa a ficar impaciente. Um a um. Vai classificando o Aurora. Juninho. Andaveras. Esse é Barba. Mendes. Douglas adianta. Robles abre. Galindo. Toca de cabeça. Chamando a velocidade do Reynoso. Chega na frente. Renato Silva. Renato Silva e Douglas nunca jogaram juntos. Treinaram um bom tempo juntos. Muitas vaias para o Alexandre. Ed, no caso. No lugar do Cristóvão. Você tiraria o Alexandre? Tem lançamento. Condição legal não. Subiu a bandeira. O Alexandre tinha condição. O auxiliar entendeu que o Bernardo estava impedido. Ele tem dois caminhos. Ele tem dois caminhos. Um tentar preservar o jogador. Já que o clima está pesado para ele. Vamos ver a repetição. O Bernardo estava adiantado sim. Avançado lá pelo lado esquerdo. O segundo tentar deixar em campo. Para ver se ele consegue fazer um gol. Então tira esse peso das costas dele. São duas situações. Eu tendo a achar que ele vai tirar o Alexandre no intervalo. Aliás, antes dele perder aquele gol. Ia dando uma pinta, Lédio. De jogo ideal para ele marcar dois ou três. Chegou a fazer um gol no lado. Até cabeceou bem aquela bola. Só que ele estava à frente. Juninho. Conversei com o integrante da comissão técnica. Ele me dizia o seguinte antes do jogo. O que ele precisa agora é de carinho. E aí a questão passa a ser a seguinte. Tirá-lo seria um carinho? Seria poupá-lo? Também é o seguinte. Pressão ele conhece. Ele sofreu muita pressão no Internacional. Ele vê também uma berlinda constante no Beira-Rio. Um para o Vasco, um para o Aurora. Vale vaga nas quartas de final do Sul-Americano. Vasco busca o segundo gol ainda no primeiro tempo. Fagner toca com o Bernardo. Fagner pede devolução. Recebe na entrada da área. Pensa. O Bernardo está aqui na direita. A bola para o Bernardo. Dentro da grande área. Driblou. Passou o Muni. Tem cruzamento. Sobra do Vasco de Newton. Esse é Felipe Bastos. Bernardo. Alexandro pede. Tem cruzamento na direção dele. Lá vem Alexandro atrás da bola. Penha. Levanta a cabeça. Tem chutão para ninguém. Absoluto na jogada. Renato Silva ganha para o Vasco. Ele tem muita pressa. Newton. Leandro. Julinho. Que drible. Pela jogada do Julinho. Tem cruzamento. Alexandro tentou a cabeçada. Mendes tirando para o Aurora. Robles. Cavalda marcada a favor do Aurora. Sport TV. O canal campeão. HSBC. No Brasil e no mundo. HSBC. Nesta sexta tem Série B. De volta à primeira divisão, a Portuguesa recebe a Ponte Preta, que está na luta para subir. Grande jogo. 8h20 da noite ao vivo no Sport TV. Menos para a cidade de São Paulo. Bernardo. Condição legal. O Alexandro. A bola passou por ele. Lans. Saiu do gol. O Alexandro atingiu o lance. O Leandro diz que não bota uma pressão em cima do Julio Quintana. Vai ganhar todo tempo de cuidar também o lance. Acaba passando na frente do Alexandro. É, foi um choque ali. Na verdade, o lance salta e acaba tocando no Alexandro. Veja. Que de leve, hein? É, o Alexandro estava na corrida também, né? Está o goleiro lance. Fez toda a carreira dele na Bolívia. Estamos vendo o gol do Bernardo. Golaço do Bernardo. Primeiro gol do jogo. Um para o Vasco. Zero para o Aurora. Nenhuma chance. Aí a comemoração. Com dancinha. Com coreografia. E olha a sorte que deu o Andaveres nessa dividida com o Douglas. Tudo igual. Festa de Andaveres. Olha o Elton aí. Elton ficou fora. Estava gripado. Não jogou contra o Bahia. Diego Souza foi adiantado pelo Cristóvão. Teve ótima atuação. Julinho. Se atrapalhou. Perdeu. Zenteno. Gira. Abre boa bola na direita. Possa de bola para o Vasco. Colonga. Bola ali do Edson Zenteno. Está jogando o Felipe Bastos. Por enquanto vai dando a Aurora. No primeiro jogo em Cochabamba. 3 a 1 para o líder do Campeonato Boliviano. Fagner. Vem para cima do Galindo. Juninho pediu. Bernardo. Felipe Bastos. Milton. Julinho. Bola vem do pé em pé. Leandro. Consegue o drible. Abre espaço. Faz o cruzamento. Passou pelo Alexandro. Sobra na entrada da área e a falta do Felipe Bastos. Campeonato português nessa sexta. O porto do atacante Hulk. Penteado novo. Enfrenta o Passos Ferreira. Às 5h15 da tarde. Ao vivo no Sport TV. Uma tocada ali no meio. Na direção do Galindo. Renato volta com o Fernando Pras. Fernando Pras já se complicou aqui em São Januário. Mas parecido com o Oswaldo. Oswaldo. Que é mais veloz do que o Galindo. Oswaldo atacante do Ceará. Alexandro. A pressão é grande. Mendes tira. Sobra mais uma vez a do Vasco. Bernardo tem a bola dominada. Fagner. Alexandro. Tomivar. Felipe Bastos. Chamando o Juninho Pernambucano. O Juninho Pernambucano. O juiz mandou seguir. Felipe. Newton. Julinho. É cruzamento. A bola passou pelo Alexandro. A sobra do Juninho Pernambucano. Tocou no meio. Bernardo bateu para o gol. Newton. O Vasco pressiona. O Vasco vem para cima. 34. Felipe Bastos. De longe. Lanz no peito. Soltou. Olha a chance do Vasco. Olha o gol. Não entrou. Penha salvou o Aurora. Na verdade quem salvou foi o Andaveres. Mais impressionante ainda. Foi o atacante. Veja ali. Conclusão do Alexandro. Quase o gol do Alexandro. Mas o Andaveres salvou. Tirando para o Aurora. Pressão do Vasco. Tem cruzamento. Na primeira trave. Renato tocou de cabeça. Cabeçada de longe. No travessão. No travessão. Alexandro de novo. Que noite, Alexandro. Que noite do Alexandro até o momento. Agora a torcida vem com o Vasco. Felipe. Para o Bernardo. Tentou a meia lua. Perdeu. O Vasco tem vontade. Tem disposição. Galindo. Galindo já tem amarelo. Cartão vermelho para Galindo. Cartão vermelho para Galindo. Aos 35. Ele recebe o vermelho. Tinha recebido o amarelo aos 5. Bate demais. Bate demais. Exagera muito. Robles reclama. O Galindo está lhe pressionando. O Aurora fica com um a menos. Você viu mais uma vez a falta do Galindo no Fagner. Lembrando que o Vidi Alba fez o primeiro gol em Cochabamba. Foi expulso naquele jogo. E veio para cá, Luiz. Veio porque disse que queria comemorar caso o time se classificasse. Para não depender de pênaltis, o Vasco precisa de mais três gols. O Aurora tem um a menos. O jogo promete emoção até o fim. Galindo foi expulso. Falta a favor do Vasco na cobrança Juninho Pernambucano. Faz o cruzamento. Bateu na direção do Gruland. Acompanhou. Sport TV. O canal campeão. Ipiranga, programa de fidelidade, quilômetros de vantagem, Ipiranga. Participe. Veja mais uma vez, Alexandro. E lá vem o Andaveres. Hoje o Andaveres está estragando a noite do Alexandro. Luiz. Vitorino Chermon. Diante da expulsão do jogador do Aurora, a recomendação do Cristóvão é a seguinte. Adiantar o meio do campo. Aproveitar o espaço. E assim que houve a expulsão, o treinador do Aurora mandou um auxiliar lá do outro lado do campo para orientar a defesa do seu time. E ele foi retirado de lá pelo quartal. Detalhes no gramado com o Vitorino Chermon. Com o Janaína Xavier. Comentários de Lédio Carmona. Jogo quente aqui em São Januar. E ainda promete muito mais. O Vasco vem em busca da classificação. Vai empatando. Juninho. Foi puxado o Juninho Pernambucano. Falta do Edson Zenteno. Juninho. Tem cruzamento na direção do gol. Gol! É do Vasco! Alexandro. Acaba o jejum. Alexandro apontou para o Juninho. Veio agradecer o cruzamento. Alexandro faz o segundo do Vasco. Lance. Saiu mal do gol. Alexandro de cabeça. O Vasco está na frente de novo. Vasco 2. Aurora 1. Lédio. De cabeça. Se antecipando a defesa. Da mesma maneira que ele fez o gol decisivo aqui no primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Curitiba. É a chance agora dele se acalmar e retomar as pazes com o torcedor. É o momento do Alexandro. Vamos ver se ele aproveita, né, Lu? Agora o Vasco passa a precisar de mais um para levar para os pênaltis. De mais dois para se classificar aqui em São Januário sem pênaltis. Zenteno. Está jogando o Edson Zenteno. O jogo é bom. O jogo tem muitas emoções. E na sequência... Sport TV transmite para você mais Copa Sud-Americana. Universidade de Chile jogando contra o Flamengo. Primeiro jogo aqui no Rio de Janeiro. 4 a 0 para o líder do Campeonato Chileno. Parva faz o cruzamento para a entrada da Andavéres. Toca de cabeça. Chegou o avião no cruzamento. A bola vem para a entrada da pequena área. Já subiu a bandeira. Não valia. Pras tem pressa. O Vasco tem pressa. O Vasco quer mais. Lá vem Bernardo com a bola dominada. Fagner. Tentou o drible. Perde a bola para Zenteno. E a falta cometida pelo Fagner. Jogadores do Aurora vêm para cima. Querem um cartão para o Fagner. Chegamos a 40 minutos no primeiro tempo. Taibal de Viesch. Mandou todo mundo para aquecimento, Luiz. O Cristóvão de braços cruzados. Depois jogou. Ele é muito comedido, mas depois jogou ele fez um leve sorriso. Olhou para a comissão técnica com uma expressão de ufa. Era o que o Alexandre estava precisando. Está jogando o Julinho pela esquerda. O Alexandre perdeu uma claríssima chance de gol. Fez um gol impedido. Fez um gol que valeu. Pode ser a noite dele. Venha. Desarmado. Juninho faz o lançamento na direção do Bernardo. Sobra dele. De Alexandre. Na entrada da área. Domina com categoria. Agora o torcedor aplaude. Agora a torcida gosta. Esse é o torcedor. Bernardo tentou a jogada na entrada da área. Luiz entendeu que foi bola na mão e não mão na bola. O Aurora tenta sair jogando. O Aurora tenta se reorganizar com um a menos. Galindo fez pulso aos 35. Repressão total do Vasco. Fagner. Cruzamento veio por baixo. Barba. Chutão na direção do solitário Reynoso. É bom jogador. Briga Reynoso. Bota briga nisso, hein? Falta do Reynoso. O Julinho chegou arrepiando ali. Falta marcada do Reynoso em cima do Julinho. Olha que dividida dura. Vasco está querendo vaga nas quartas da Sul-Americana. O líder do Campeonato Brasileiro. Dois pontos à frente do Corinthians. Bernardo. Juninho Pernambucano abrindo espaço pela direita. Chega a linha de fundo. Faz o cruzamento. Olha a chance. A bola passou pelo Alexandro. Passou pelo Leandro. Tiro de meta para a lance. Está aí Alexandro. No mínimo, né? O personagem do primeiro tempo. O personagem. Está tentando sair da pressão. Você vê que ele ainda está com muita ansiedade. Por enquanto, o 2 a 1 para o Vasco ainda classifica o Aurora. Daqui a pouquinho, no nosso intervalo campeão, muitas informações para você. Na sequência de Vasco e Aurora, tem a Universidade de Chile jogando contra o Flamengo. Felipe Bastos. Julinho. Leandro pediu na esquerda. E toca com o Lilton. Julinho. Felipe Bastos. A bater de lance. O lance não parece ser um goleiro muito confiável. Fagner. Assistindo na meia lua aqui nessa briga. Com o Edson Zenteno. Reclama. Errando o recebo. Felipe Bastos. Está revendo a tentativa do Fagner. Fagner queria a bola para o Vasco. Tiro de meta para a lance. Eduard Zenteno. Julinho tem a bola dominada. O Vasco quer o terceiro gol no primeiro tempo. 44. Filipe Bastos. Vasco com a mais. Encontra nos espaços. Julinho está livre na esquerda. Cortou para o meio. Caprichou no cruzamento. Alexandro. Gol. É do Vasco. Alexandro de novo. Alexandro faz o terceiro. No primeiro tempo, o Vasco vai garantindo pelo menos a disputa nos pênaltis. Alexandro. Alexandro. Três Vasco. Um Aurora. Personagem da noite. Alexandro se reencontrando com o gol. Lédio Carmona. Detalhe. Além do gol do Alexandro, diminuindo ainda mais sua dívida com o torcedor. O torcedor agora aplaude o Alexandro. Dois gols. Tirando aquele peso que tinha nas costas. O cruzamento certo do Juninho. Também estava devendo. O torcedor pegava no pé do Juninho. Ele acerta o cruzamento. Acho o Alexandro na segunda trave. O Vasco já diminui bastante a sua missão. Agora o jogo já vai para os pênaltis. E o Aurora, se mantiver esse resultado ao fim do primeiro tempo, vai ter uma missão dificílima no segundo. Vai ter que segurar o Vasco durante pelo menos 45 minutos. E o Vasco precisando apenas de mais um gol. Alcina canta que o campeão voltou. O Vasco, campeão da Copa do Brasil, busca outros dois títulos no fim do ano. Seria uma super tríplice coroa. Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. O Vasco é o líder do Brasileirão. Vai vencendo o Aurora. Na soma dos resultados agora está tudo igual. Wagner tem cruzamento. Lança e o do gol fez a defesa em dois tempos. Chegamos a 46. Apita Julio Quintana. E agora o torcedor está de bem com o Vasco. Está de bem com o Alexandro. Julinho fez o cruzamento. Botou na cabeça do Alec Gol. Agora para o torcedor do Vasco. Voltou a ser o Alec Gol. Vitorino de Amor. Alexandro não quis falar. Estou aqui ao lado do Bernardo, Luiz. Bernardo, o Alexandro fez uma espécie de desabafo. Ele saiu agora, não quis falar. Todo mundo está no mesmo barco. Estou decidindo ter que parar com isso. Todo mundo está no mesmo barco. Então, o Elton entra, o Elton faz. O Alexandro entra, faz. Está todo mundo fazendo. Vitorino. Estou aqui ao lado do Juninho, líder dessa equipe. Juninho, quando o Alexandro perdeu aquele gol e o Aurora empatou, você foi no Bernardo e falou, calma, é hora de apoiar. Era esse o caminho mesmo? Até porque nem acabou o jogo ainda. Acabou apenas o primeiro tempo. O placar agora é igual. O jogo ainda perigoso. Você viu o gol que a gente levou. A gente tentou tirar a bola. É uma equipe que não é muito forte, mas é rápida. E que está arriscando tudo. Está batendo muito, como eles fizeram lá. Mas, pelo menos, hoje o árbitro está sendo correto. Está aplicando a regra normal. Mas a gente tem que voltar nesse mesmo ritmo, que eu acho que a gente consegue ganhar. Muito bem. Vitorino Germont, Janaína Xavier no gramado. Vasco conseguiu três gols. Sofreu um que não queria. Três para o Vasco contra o Aurora. Com esse resultado, essa disputa vai para a fênaltis em São Januário. Mas temos todo um segundo tempo que promete pela frente. Aliás, promete também um jogo que vem na sequência. É uma missão quase impossível para o Flamengo no Chile. Fique ligado, você está no Sport TV, o canal campeão. Essa é a Sul-Americana, dá uma vaga na Libertadores no ano que vem. Só que o Vasco já tem uma vaga garantida, porque foi campeão da Copa do Brasil. Andaveres. Barba, são os primeiros movimentos do segundo tempo. Lançamento para ninguém, Wagner acompanha. Posse de bola para o Vasco. Luiz, eu falei agora com o Baldivias, perguntei o que ele conversou no vestiário, qual deveria ser a postura do time. Agora, no segundo tempo, ele falou nada, tudo igual. Até porque contra o árbitro não se pode fazer nada. Vlad, procede essa reclamação? Não. Não, mas é o choro universal do futebol, né? A culpa é sempre doar. Você é ligado no Sport TV acompanhando os primeiros movimentos do segundo tempo, de três para o Vasco, um para o Aurora. Reposição na direção do Reynoso. Está jogando o Vasco. Felipe Bastos. Bola subiu demais, o Juninho teve categoria para dominar e tocar na sequência de calcanhar. Fagner. Lá vem o Fagner. Adiantou. Chutão na direção do Reynoso. Portanto, Lédio, a aposta do Baldeviasu é a mesma. Ter muita sorte. Sorte e muita defesa. Só que o time defende mal. Não é só que está com um jogador a menos, não. É um time que é frágil defensivamente. Não adianta você concentrar muita gente atrás. Se a marcação tem problemas de posicionamento. Sempre sobra o jogador do Vasco. Lá vem o Vasco querendo o quarto gol com o Leandro. E o Vasco ganha o escanteio. Lembrando que quem passar desse duelo enfrenta nas quartas de final o Universitário do Peru, que eliminou nos pênaltis o Godoy Cruz da Argentina. Empate por um a um nos dois jogos. Está o goleiro Pablo Lanz. E você vê o Alexandro. Douglas está na marca do pênalti. E Newton está na frente dele. É escanteio a favor do Vasco. Alexandro entra agora na grande área. Tem cruzamento. Alexandro subiu o toque de cabeça do Newton. Vai voltando aí Newton. Veja aí a cabeçada do Newton sobre o gol do Lanz. Chutão errado. O Aurora vacila. A Aurora está tenso. E lá vem o Vasco no talento do Juninho. Bola sobre o gol de Lanz. É raro, mas às vezes ele erra o cruzamento. Temos dois minutos no segundo tempo. Caiu o Leandro. E você vendo aí o Reynoso. Falando em estilo capilar. Cabelo do Reynoso. Ficado cabelo de bola ali. Newton de cabeça para frente. Mendes deixou passar. Sai do gol do Lanz. Essa é a 28ª partida do Vasco aqui em São Januário. No ano, o Vasco obteve 17 vitórias, 8 empates e só perdeu duas vezes. Renato. Robles. Esperando a bola. Juninho tirou. Esse é Fagner. Bernardo. Juninho. De Trivelo. Lançamento. Reio para o pé direito do Fagner. Tem cruzamento para o Alexandre. Chegou nele. De primeira para o Leandro. Olha o gol. Gol. É do Vasco. Leandro comemora demais. Leandro. Primeiro gol dele com a camisa do Vasco. Leandro faz o quarto no início do segundo tempo. Quatro para o Vasco. Um para o Aurora. Leandro. Veja mais uma vez. Esse quarto gol no momento classifica o Vasco. Leandro. 4 a 1. Lédio Carmona. É um jogo que é marcado por redenções aqui em São Januário. Primeira redenção do Alexandre. Dois gols. Agora ele ajeita para o Leandro. Como você já disse, fazer seu primeiro gol para o Vasco. Faz um bom jogo, Leandro. Participa muito da partida. Se movimenta. Melhor jogo dele até agora com a camisa do Vasco. Aí a festa do Leandro. Nos tempos de São Paulo, Leandro Guerreiro. Jogador de muita raça, de muita disposição. Não teve boas passagens pelo Grêmio e pelo Vasco até o momento. Está jogando penha para o Aurora. E vamos ver o que o Aurora vai fazer agora. Se é que o Aurora consegue fazer alguma coisa. Agora não tem jeito. Agora tem que sair. Tem um a menos. Galindo foi expulso aos 35 do primeiro tempo. Temos todo um segundo tempo pela frente ainda. Falta do Julinho. Zenteno. Robles. Derrubado é o Robles. Lançamento para Reynoso. Julinho ficou esperando. Bola cabeceada. Na direção do Reynoso. Renato Silva. Canta bonito o torcedor do Vasco aqui em São Januário. O Vasco tem busca da tríplice coroa. Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Chegou ali o Reynoso reclamando. Está jogando o Newton. Juninho. De novo o Newton. Canta o torcedor do Vasco. Felipe Bastos. Chamando o Douglas. Juninho pera-bucano. Com categoria tem lançamento para o Alexandro. Dominou e perdeu o equilíbrio. Perdeu a bola. Agora tudo é festa, né? O torcedor aplaude. Eduard Zenteno. Quem passou aqui pedindo na direita foi o outro Zenteno, o Edson Zenteno. Agora tem para o ataque. Com preso a marcação durante todo o primeiro tempo, a bola sai mais para o jogo. Júlio pera-bucano. Júlio pera-bucano. Douglas. Chamando o Newton. Fagner. Falta marcada a favor do Vasco. Bernardo. Virando na esquerda para Julinho, o torcedor do Vasco, pede mais um. Julinho. Matou o Drillis. Enroscou aqui com a marcação. Falta dele no Edson Zenteno. Alexandro fez dois. Leandro fez um. O Vasco fez um a zero. Tomou um gol de empate. Vai vencendo por quatro a um. Enquanto, resultado que classifica o Vasco de Cristóvão. Andavérez. Edson Zenteno. Falta do Leandro. Não falta. Ele reclamou, espermou, mas foi. Falei que o Leandro foi Leandro Guerreiro no São Paulo. Já foi Leandro Guerreiro aqui no Fluminense também. E aí? Ficou famoso lá em cima da trave do Morumbi, comemorando o título brasileiro do São Paulo. Até porque se não for guerreiro, não vai funcionar muito, né? Tem que ser guerreiro, Leandro? Tem que ser. Tem cruzamento para a área. Praz não saiu. Toque de cabeça no canto. Que bola perigosa. Olha o Aurora assustando. O Fernando Praz ameaçou sair. Não saiu. O Andavérez no canto. Praz olhou. Um erro grosseiro de posicionamento da defesa do Vasco. O Fernando não saiu, mas a defesa, todo mundo olhando. Está jogando o Juninho Pernambucano. Esse é Felipe Bastos. Douglas. Quase nove minutos no segundo tempo aqui em São Januário. Ontem o Botafogo foi eliminado pelo Santa Fé. Hoje o Vasco vai eliminando o Aurora. Bernardo. Douglas. Fago. Passa na fogueira ali no meio. O Newton consertou com o Douglas. Felipe Bastos. Juninho. A erro passa Juninho Pernambucano. Segober. Esse é Robles. Robles reclama. O Bolívia tem o apelido de El Viejo. O velho. Robles. Algum comentário se foi do apelido? Não. Legal. Bernardo ajudando na marcação. Segober tenta tirar a bola do Bernardo. Último toque do Segober. Sport TV. O canal campeão. Vivo direto. Comunicação direta e ilimitada em todo o Brasil. Wagner dá um chutão para o meio campo. A bola não ganha muita distância. Venha. Olha o lançamento. Já subiu a bandeira. Pedimento de Reinocio e Andavérez. Bateu uma desplicença no Vasco nesse momento do jogo. Tirou o pé. Está lento. Com a aurora, taca bem a bola na frente. É bom voltar ao jogo. Esse é Julinho. 4 a 1 Vasco. Leandro. Newton. Juninho. Julinho pede o Newton Ville. Toca com o Juninho. Juninho pernambucano. Felipe Bastos. Vai para Newton. É lançamento. Lá vem Leandro dentro da grande área. O cruzamento para o Alexandro. Agora saiu o Lanz. Aí, Pablo Lanz fazendo a defesa. Newton, bem no seu estilo, dividiu. Ganhou a bola ali do Reinocio. Agora, como a Janaína já falou, Lédio. A vitória por 3 a 1 trouxe muita expectativa em Cochabamba. Tem telão em praça pública. Tem torcedor frustrado. Hoje, o Vasco demonstra claramente a sua superioridade. É a diferença do grande contra pequeno. O Aurora é um time guerreiro, brigador. Mas tem um abismo técnico entre o Vasco e o Aurora. Reinocio. Renato ganha. O Juiz para o jogo. Está caído aqui o Andavérez. Está sentindo câimbras. Aliás, o que correu o Andavérez? O Andavérez foi centroavante, foi zagueiro. Ele começou no Bolívar. Tem experiência internacional. Jogou na Albânia. Jogou no Tirana. E jogou no Azerbaijão. Jogou no Baco. E hoje é jogador da Seleção Boliviana. O Leti falava do abismo entre Vasco e o Aurora. O Aurora é o líder do Campeonato Boliviano. Tudo aí. A experiência internacional. Jogando na Albânia e no Azerbaijão também não é muita coisa. Newton. Nós temos aqui o líder do Campeonato Brasileiro. Jogando contra o líder do Campeonato Boliviano. Bernardo. Douglas. Leandro. Ela chega no Bernardo. Julinho se apresentou pela esquerda. Foi lançado. Passou por ele. Ainda assim, Julinho dominou para o Vasco. É muito drible. Está ganhando confiança também o Julinho. Bernardo. O Vasco vem no toque de bola. Felipe Bastos. Dois na marcação. Ele prende. Tentou o drible. Agora com 4 a 1. O Vasco tenta jogadas mais bonitas. Mas ainda não é o momento disso. A diferença é suficiente, mas passa a ser suficiente para o Aurora surpreender novamente. É bom você construir uma vantagem mais tranquila. E os jogadores do Aurora, você viu, estão ficando cada vez mais nervosos. Você viu ali a reação. Primeiro xingando ali o Eduard Centeno. Agora o Penha veio no gás. O Ed falou da Albânia. O Penha também já jogou na Albânia. Aí Leandro fez o primeiro gol dele com a camisa do Vasco. Renato está pedindo o cruzamento. Está pedindo por cima o Renato. Comprança de escanteio na primeira trave. Sport TV. O canal campeão. Vamos lá Leandro, vamos lá Leandro. Fremont. O SUV da Fiat de sete lugares. Na sequência de Vasco e Aurora. Tem mais Sul-Americana. Tem Universidade do Chile. Jogando contra o Flamengo. Falta do Gilminho. Derrubado o Edson Centeno. Luiz Jajá Sanjurjo. Número 10 no time do Aurora. Quem vai sair é o Barba. Número 18. Sanjurjo é um jogador muito mais ofensivo. Barba é lateral. Sanjurjo é jogador de meio campo para frente. E técnico. É um jogador que tem visão de jogo. Tem um bom passe. Vai melhorar ofensivamente o Aurora. É argentino. Robles faz o cruzamento. Dessa vez Fernando Pras tira de soco. Tirou para a entrada da grande área. Tenta o Aurora. Bola quase chegou aqui no Reinoço. Felipe Bastos. O Vasco parte para buscar um quinto gol. Para se tranquilizar de vez. Virada de jogo aqui na esquerda na direção do Bernardo. Do jeito que o Aurora fez aquele gol com o Andavérez. Se conseguiram um segundo pode complicar a vida do Vasco. Quatro Vasco. Um para o Aurora. No primeiro jogo o Aurora venceu em Cotabamba. Soa por 3 a 1. Impedido está adiantado o Leandro. Vem aí Sanjurjo. Mais uma vez o momento do impedimento do Leandro. Confesso o Leandro foi uma surpresa na escalação inicial. Sanjurjo está no banco. Exatamente. Lá em Cotabamba ele jogou desde o início. É um jogador que dá o tom do meio campo na parte ofensiva. Tem que tirar a aliança primeiro. Sem aliança é o argentino Sanjurjo entrando. Luiz. Vitorino Xermon. Cristóvão chamou o Alain para conversar agora há pouco. Deve entrar daqui a pouco no lugar do Leandro. São as informações do campo com o Vitorino Xermon, com o Janaína Xavier. Sempre transmissões especiais no Sport TV. Eu estou com o Lédio Carmona aqui em São Januário. Julinho. Zenteno, Julinho. Newton. Está livre o Fagner na direita. Sempre lembrando para você que chegou agora que o Aurora teve um jogador expulso aos 35 do primeiro tempo. O Galindo foi expulso. Fagner. Na linha de fundo. Acabou o campo para ele. O juiz dá escanteio. Chegamos a 17 minutos no segundo tempo. Essa é a Copa Sul-Americana. Zenteno marcando ali o Alexandro. Cruzamento para ele. Alexandro subiu. Não chegou na bola. Sobra de Fagner. De novo o Bernardo pela direita. Caprichou no cruzamento. Olha o gol. Bola para fora. Na cabeçada do Douglas. Mais uma vez o Vasco leva vantagem no jogo aéreo. Douglas na entrada da pequena área. Impressionante. Muito bem observado. Toda bola levantada sobre a área do Aurora. A vantagem do Vasco. O Vasco ganha sempre o jogo aéreo. Luiz, o Leandro passou aqui perto do banco. Agora falou o seguinte. Estou cansado. Juninho erra o passo. Andaveres. Sanjurro. Chamando aqui na direita, Edson Zenteno. Sanjurro pede na entrada da área. Robles. Andaveres. Pessoal ali é jogada pela esquerda. Ele buscava o Segovia. Segovia foi triblado. Bernardo voltou o lance com o Fagner. Douglas. Fagner. Ainda hoje tem mais Sul-Americana. Tem o Flamengo tentando. Uma classificação quase impossível. Universidade Chile e Flamengo. Logo depois de Vasco e Aurora. Robles. Venha. Cristóvão está se enervando aqui. Está achando que o Vasco não está tocando a bola. Não está aproveitando o fato de ter um homem a mais. Eu já comentei isso. O time está um pouco mais displicente. Mais relaxado em campo. Relaxamento às vezes é bom. Passa a tranquilidade. Mas esse relaxamento do Vasco é perigoso. Eu acho que é mais displicente. Você vê agora a desatenção na posição de impedimento. São elementos que mostram exatamente a falta de concentração do time nesse momento do jogo. Impedimento do ataque do Vasco você está revendo. Olha como é que o Bernardo estava absolutamente impedido. E olha aí o Cristóvão. Zenteno. Sanjurro. Está na frente com o Reynoso. Dividiu. Ganhou a dividida. Douglas se atrapalha um pouco. Toca aqui na esquerda com o Julinho. Toca para o lado. Temos jogo pela frente. O Aurora busca mais um gol. Edson Zenteno. Passou pelo Julinho. Julinho. Grande roubado. Camina Leandro para o Vasco. Bernardo. Juninho Pernambucano disparou o Fagner. Alexandro. Pensou. Prendeu. Levantou na direção do Bernardo. O goleiro saiu do gol e ficou com ela. Defendeu o lance. Está caído aqui. Vai se levantando agora o Leandro. Lançamento para o Reynoso. Lá vem o Reynoso. O time do Aurora é um time brigador. Segovia. Robles. O juiz está mal colocado de novo. Da pouca atrapalhou o Bernardo. Agora atrapalhou o Robles. É o básico, né? Posicionamento em campo do ar. Agora que o banco do Vasco viu que o Leandro está caído. Está aí o Leandro. Sport TV, o canal campeão. Brahma, o sabor oficial do futebol. Está sentindo a boca aí o Leandro. E você já viu ali o Eduardo Zenteno preocupado com o relógio. Veio para cima do juiz e o Luvas está fazendo cera. É por isso que é importante o Vasco matar logo a classificação. Fazer o quinto gol. E aí sim sossegar na partida. Administrar. O jogo ainda é perigoso. A vantagem é boa? É boa. A diferença técnica é grande? É grande. Mas não está resolvido. Olha como o juiz atrapalhou. Você viu ali. Primeiro o Bernardo. Depois o Robles. A madrugada de quinta para sexta tem o primeiro treino livre para o grande prêmio da Índia de Fórmula 1. São duas e meia da manhã ao vivo no Sport TV. Pronto para botar aí o Leandro. Está na hora de mexer no Leandro também. Porque ele está cansado. Ele não consegue mais correr. Já não tem mais a movimentação. Troca de posição. Capacidade de marcação. Troca. Bota o Alain que tem fôlego. Tem pulmão para segurar esse final de partida. O Vasco vai se classificando na Sul-Americana. É líder do Brasileiro. Faltando apenas sete rodadas. Tem cinquenta e sete pontos no Brasileirão. Lançamento longo para o Bernardo. Luiz. Janaína. A Aurora vai mexer de novo. Já já vai entrar o Darwin Penha no lugar de Andavetes. Alain! Alain! A Aurora agora, Leandro. Tudo ou nada. É. Vai arriscar o que pode. O Andavetes é outro que está cansado. Ela não consegue correr tanto. O Vasco quer o quinto. O lançamento para o Fagner. Pênalti. É pênalti. Puxado o Fagner. É pênalti a favor do Vasco. Nenhuma dúvida. Puxão assintoso. Flagrante. Derrubado o Fagner. Que tolice. Pênalti bobo. Ofereceu o pênalti ao Vasco. Nenhuma reclamação. Aquele pênalti que ninguém reclama. O Alexandre quer bater. O Juninho pediu a bola. Tirou a bola do Alexandre. Veja o pênalti cometido. Pelo Mendes. Pênalti a favor do Vasco. Juninho treinou e treinou bem. O Vasco treinou pênalti. Estava preocupado com o placar de 3 a 1. Lance no meio do gol. Concentrado o Juninho Pernambucano. O Vasco pode marcar o quinto. No talento do ídolo Juninho Pernambucano. Lance concentrado. A torcida canta com o Juninho. Juninho. Vem para a cobrança do pênalti. Bateu. Gol. É do Vasco. Juninho Pernambucano de pênalti. O Lance foi certo. Lance pulou no canto certo e quase defendeu. Juninho Pernambucano. Quinto gol do Vasco. O Lance ainda tocou na bola. Veja aí mais uma vez. Lance toca na bola. Ela entra. E o Vasco faz 5 a 1. Lédio Carmona. Quinto gol do Vasco no jogo. Quinto gol do Juninho. Derra sua volta ao Vasco. Cinco gols. Sempre bem na bola parada. Mas a cobrança do pênalti não foi boa não. Ele bateu mal. Lance foi bem na bola. Vamos curtir a festa da torcida do Vasco. São poucos os jogadores que tem uma música dessas. São poucos os jogadores que se tornam referência. Líderes. Praticamente um mito dentro do clube. Hoje o Líder não é um clube. Falta do Jorinho. No Zenteno. Sim, Vitorino. Falta do Jorinho. Falta do Jorinho no Zenteno. Falta do Jorinho no lugar de Leandro, Luiz. Falta do Jorinho no lugar de Leandro, Luiz. Falta do Jorinho no Zenteno. Falta do Jorinho no Zenteno no time do Vasco. Na Copa do Brasil foi titular da lateral direita. Quando o Fagner se machucou. Caiu o Sanjujo. E o Edson Zenteno sentiu, viu? Cruzamento para a área tentativa do Aurora. Está valendo o Reynoso por cobertura. E o juiz dá pênalti a favor do Aurora. Pênalti de Fernando Pras. Pênalti a favor do Aurora. Veja aí mais uma vez. Reynoso vai tentar por cobertura. Pras sai. E aí, Lédio, achou pênalti? Eu acho que o Reynoso dá um migué ali. Dá uma dobrada de perna. Acho que o Fernando não vai em cima dele. O Fernando, na sequência, o Reynoso finaliza. O Fernando atinge com a sola da chuteira perna do Reynoso. Vamos ver. Vamos tentar ver a repetição da jogada. Para tirar essa dúvida. É pênalti a favor do Aurora. Torcedor do Vasco vai ter ainda mais emoções pela frente. Vamos ver o lance mais uma vez. Perna direita do Pras atinge a perna esquerda do Reynoso. Pega assim. Mais um pênalti que não precisava ser feito. A cobrança do zagueiro Penha. É pênalti a favor do Aurora. Pras no meio do gol. A torcida conta com o Fernando Pras aqui em São Januário. O torcedor canta que Penha vai perder. É pênalti a favor do Aurora. Partiu Penha. Bateu Penha. É do Aurora. É do Aurora. Resultado que ainda classifica o Vasco. Lédio Carmona. Ainda classifica o Vasco. Agora mais um gol do Aurora. A classificação passa a ser dos bolivianos. O jogo volta a ficar tenso. Está jogando o Felipe Bastos. Que jogo aqui em São Januário. 5 a 2 Vasco. Essa é a Copa Sul-Americana. Robles derrubando o Felipe Bastos. O Aurora agora vem para o tudo ou nada no fim do jogo. Com um homem a menos. Vem em busca de mais um gol. E o Vasco volta. Aquela situação, Lédio. De ter que fazer um gol para se tranquilizar. O Juiz manda voltar a cobrança. O Aurora conseguiu um gol. Primeiro. Quase ao acaso. Depois de um pênalti em pouco do Pras. Enfim. Vasco precisa de mais um gol. Por enquanto vai se classificando. Mas para não correr riscos. E lá vem Julinho. Na ultrapassagem. Tem cruzamento. Penha tirou. 5, Vasco 2, Aurora. Juninho Pernambucano. Felipe Bastos. Sanjurro tirando. Lá vem o Argentino. Julinho toca na bola. Falta do Julinho. Pegadores do Aurora estão pedindo um cartão para o Julinho. Que já fez várias faltas. Vai o Sanjurro. O Argentino faz o lançamento para o Reynoso. Renato tira de cabeça. Felipe Bastos. Toca na direita com o Fagner. Alain. Boa devolução. Fagner na entrada da área. O ataque do Vasco é perigoso. Fagner bateu. Sport TV. O canal campeão. HSBC. No Brasil e no mundo. HSBC. Nesta sexta tem Série B de volta à primeira divisão. A portuguesa recebe a Ponte Preta. Está na luta para subir às 8h20 da noite ao vivo no Sport TV. Menos para a cidade de São Paulo. Vendes toca na frente. Sai para o jogo Aurora. Penha. De novo Penha. Baixando na direita, Edson Zenteno. Vai para San Rujo. O argentino está com 29 anos. Toca no meio. Lá vem Robles. Tiro de meta para Fernando Pras. Torcedor do Vasco aqui em São Januário está assustado, Léo. Se calou. É, porque estava com uma situação tranquila, confortável. Toma um gol, bate aquele... Aquela insegurança, né? Uma bola ali perdida do Aurora pode sair um gol e bota a pressão no Vasco ter que fazer mais um. Agora, se o Aurora fizer mais um, o Vasco terá que fazer outro. Aí venceria por três gols de diferença. Mas fica aquela insegurança com o placar. Essa é a situação. O Aurora já fez dois gols como visitante. Portanto, como marcou mais gols como visitante que o Vasco, o Vasco precisa de três de diferença. Em Cochabamba, o Aurora fez dois de diferença. San Rujo. Segovia. Público presente, 8.933. E lá vem o Aurora se animando. Lançamento para Reynoso. Belo toque, belo toque do Juninho. Alan, na entrada da área. Chamando o Bernardo. Juninho Pernambucano também se apresentou. Esse Alan de calcanhar para o Juninho. Está bonito. Juninho, cruzamento para o Alexandro. Ele vem atrás da bola. Três atrás da bola. Ela não ficou com o Alexandro. Quando o Vasco bota a bola, o Samuini entra com facilidade na defesa do Aurora. San Rujo com o Robles. Juninho olhou para o Cristóvão e disse, deu. E o Vasco vai mexer. Lá vem Bernardo. Alexandro pediu na frente. Bernardo optou pela jogada individual. Passou. Passou por dois. Bernardo passou por três. Bernardo bateu. Fez fila e finalizou para fora Bernardo. É filho de centroavante. Filho do Hélio. Hélio jogou no Palmeiras. Esporte. No Fluminense. Veja mais uma vez a finalização do Bernardo. Esporte TV. O canal campeão. Ipiranga. Programa de fidelidade. Quilômetros de vantagem. Ipiranga. Participe. Bernardo. Erro. Passa. Zentena. San Rujo. Tem a pediu no meio. Estou prendendo demais aqui o argentino San Rujo. Conseguiu boa jogada. Na sequência o Julinho tocou com o Juninho. Alain. Lá vem Alain com a bola dominada. Julinho pernambucano. Para o Bernardo. Na cara do gol. É do Vasco. Bernardo de novo. Bernardo finalizando bem. Ficou cara a cara com o lance. Foi muito preciso no chute. Bernardo. Veja mais uma vez. Vasco 6. Aurora 2. Jogada começou com Alain. A última jogada do Juninho no jogo. Passa preciso. Conclusão ainda mais precisa do Bernardo. De primeira. De frente para o gol. Bernardo 6. Vasco 2. Aurora. E aí a festa do Bernardo reverenciando a torcida do Vasco. É o artilheiro do time da temporada. Passou agora o Diego Souza. 16 gols. 15. O Diego Souza. 13 do Elton. 11 do Alexinho. Sanrui Rô. 33 no segundo tempo. Nem tempo para mais. Renan Noso. Logo de muitos gols em São Januário. Goleada do Vasco. Goleada que o Vasco precisava. Juninho saiu para a entrada do Jumar. Agora o Vasco abre uma boa margem. Alain joga mais adiantado. Jumar cuida mais a presença de proteção junto com o Lula. Jumar cuida mais a presença de proteção junto com o Lula. Vai conseguir a classificação. Agora a Aurora passa a precisar de dois gols. E o torcedor do Vasco. Mais aliviado. Mais satisfeito. Volta a cantar. Acho que agora já dá. Cota de sustos acabou, Lédio. Venha. Não sei que a Aurora volte a carimbar. Olha o Reynoso. A Aurora quer mais. Reynoso girou. Partiu para o gol. Pela defesa do Braz. Olha a Aurora aí. Vamos respeitar a Aurora. A Aurora é a risca. Veja aí. O Arisco Reynoso. E grande defesa de Fernando Braz. E o jogo é extremamente movimentado. Lá vem o Vasco. Querendo mais. Alain. Entrou a pouco. Está cheio de gás. Cortou para o meio. Alain. Se atrapalhou. Perdeu. O Aurora não tem outra alternativa. Agora o Aurora partiu com tudo. E agora o Vasco tem muitos espaços em função disso. Perou um peladão. Mas está bom, né? Está divertidíssimo. Esse é Fagner. E agora a torcida do Vasco grita. Olé. Tem lançamento do Newton. Condição legal. Lá vem Vasco. Se reequilibrou. Alain tocou no meio. Alexandre caiu. A torcida pede pênalti. E o juiz dá escanteio. Marcação de Rúlio Quintana. Escanteio a favor do Vasco de Alexandro. Elton vem aí no lugar de Bernardo. Cansado demais o Bernardo. Não sei como é que conseguiu fazer aquele gol. Porque ele não tem mais estrutura física para o jogo não. Se achou lance normal, achou pênalti. Achei que o jogador vai no corpo do Alexandro. É escanteio para o Vasco de Alexandro. Como está 6x2, o Arthur não quis se... Não quis se aborrecer muito com os bolivianos. Sorriso ali do Douglas. Vem aí Elton. Bernardo beija o escudo do Vasco. Luiz Aurora também vai mexer. Vai entrar o Guai Ruata. No lugar de um dos irmãos entendo. O Edson sai. E o Elton está querendo o dele também. Entrou se posicionando, esperando o cruzamento. Você vai acompanhando a classificação do Vasco na Sul-Americana. O Vasco vai jogar contra o Universitário do Peru. O Guai Ruata foi titular no primeiro jogo. Esse é o Elton. Faz o cruzamento. Lence, sai o mal do Guairo. Gol! Gol! É do Vasco! Douglas! Douglas marca o dele. É muito alto. É bom no jogo aéreo. E o Lance saiu do gol e não achou nada. Douglas! Vasco sete, Aurora dois. A defesa do Aurora está resolvendo a vida de um monte de gente. Gol do Leandro, primeiro. Dois gols do Alexandre. Primeiro do Douglas, a camisa do Vasco. O Aurora tem um a menos desde os 35 do primeiro tempo. Quando o Galindo foi expulso. E agora o Vasco se tranquiliza de vez. Garante a classificação na Sul-Americana. Trinta e sete no segundo tempo. Sete para o Vasco, dois para o Aurora. Sanjurro. Toca boa bola aqui na direita. Guai Ruata. Chutão do Julinho. Agora a torcida vibra com tudo. Sanjurro. Cabe mais, hein, Led? Guai Ruata. Sanjurro. O juiz entendeu que o toque na mão foi involuntário. Robles, driblando na entrada da área. Reynoso para fora. Temos tempo para mais, Led Camona. Bem, o Vasco agora está com mais fôlego. As substituições aconteceram. O time está renovado fisicamente. Pode ser até que acampou. Janaína Xavier, goleada do Vasco e o banco do Aurora. Ah, já, já estão resignados, Luiz. Já desistiram, já. Luiz. A festa vascaína, Vitorino Xermão. Acida grita, canta. Se você fosse sincera, a Aurora. No primeiro jogo, o Vasco levou apenas dois titulares. No placar de 3x1 foi pra lá de enganoso. O Vasco não jogou pra meta de 3x1 lá, não. O Vasco, a diferença, é grande demais a diferença técnica dos dois times. Mesmo que o Vasco não estando com o time titular, com o time misto, assim mesmo, não dá pra comparar hoje. O líder do campeonato brasileiro vai atropelando hoje o Aurora pela sul-americana. Robles. Tem. 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 Bola dividida, a bola é do Vasco. Chegou a venda. E lá vem Vasco. O Vasco quer mais. Vem em busca de uma grande goleada. Elton na entrada da área. Driblo. Chamou a falta. Falta marcada. Derrubado, Elton. E agora, sem o Juninho em campo, o Newton já veio pedir pra soltar a bomba. Você está vendo de novo a falta do Eduard Zenteno no Elton. Ainda hoje tem mais sul-americana, tem Universidade de Chile e Flamengo. Ainda hoje tem mais sul-americana, tem Universidade de Chile e Flamengo. Batiu o Alexandre, bateu a falta, ficou na barreira. Reinoço, pro lado. E fica caído aí o zagueiro tem. Lédio, em relação ao próximo confronto de sul-americano. Que tal o próximo aniversário do Vasco? É o time mais forte. Eu ainda não vi o Universidade, mas é um time grande do Peru, um time que tem muita torcida, tem muita paixão envolvida. O Vasco vai ter muito mais trabalho. Eu ainda não vi o Universidade jogar nessa sul-americana. Eu não posso entrar em critérios técnicos, mas o peso do time é muito maior. Sete pro Vasco, dois pro Aurora aqui em São Januário. Jumar, de cabeça. Pena. Robles. Vasco, essa expromarcação, faz o giro. Jumar entrou agora, tá cheio de gás, como o Lédio falou. Vasco deu uma renovada no fôlego. A Reinoço. Se a Lovia se apresentou. A Lola vem aqui atrás no Mendes. Pena. Guayuata. Sanjuvo. Se aproxima do Guayuata. 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 Julinho faz o desarme. É lá o jogo dele com a camisa do Vasco, do Julinho. Faz um bom jogo. Nada de espetacular, mas muito mais seguro. Muito mais atuante que nas outras partículas. Tudo bem que o adversário é mais fraco, mas ele aproveitou. Eduard Zenten. A torcida grita o nome do Ricardo Gomes. Legal. Legal da torcida do Vasco. Olha o Guayuata. Lá vem o Aurora, querendo o terceiro. Bola tocada no meio. Segovia. Segovia. Gol. É do Aurora. Segovia faz o terceiro. Sete para o Vasco. Três para o Aurora. Veja aí mais uma vez. Segovia. Pras. Com uma defesaça. Segovia oportunista. Terceiro gol do Aurora. Sete a três. Lédio Carmona. Dez gols. Coisa impressionante. Dez gols no jogo. Agora a defesa do Vasco está errando muito. diante de um adversário como o Aurora. Tudo bem. Dedé não está em campo. Agora não pode errar tanto. Falha agora de concentração, posicionamento. Todo mundo disperso nessa jogada. Falei que dava tempo para mais. Você disse que o jogo está um peladão. É por aí, Lédio? Está sete a três, né, Lúcio? Renato Silva. Sete a três. Classifica o Vasco. A partir do momento que o Aurora fez dois gols, o Vasco precisa de três de diferença. Quarenta e três no segundo tempo. É engraçado que o Aurora faz um gol mesmo sete a três, a torcida já se cala. Já fica ali com um pezinho atrás. Fala tocado no meio para o Milton. Sete para o Vasco, três para o Aurora. Alain, cabe mais, cabe mais. Alexandro para fora. Quase o oitavo do Vasco. Veja mais uma vez, Alexandro cara a cara finalizando para fora. Eu escantei. Houve um desvio, pegou no pé do goleiro Lanz. Vou ser ligado na Copa Sul-Americana aqui no Sport TV. Desgantei para o Vasco. Até para chutar daí. Julinho. Tem cruzamento. A bola veio na direção do gol. Defendeu o Lanz. E lá vem o Aurora. O Aurora se animou. Segovia. Sanjurro. Chamando o Penha pelo meio. Tem lançamento nas costas do Douglas. Douglas tirou de cabeça. Fagner. Marcação do Sanjurro. Sanjurro tem uma passagem pelo River Plate. Será que algum torcedor do River se lembra do Sanjurro? Desconfio aqui não. Passamos os 44. Vamos ter mais três. Estou repetindo a frase. Cabe mais, hein? Sete Vasco, três ao Aurora. Três minutos. Douglas. Alain. Alain. Fala está dura. Dois em cima do Alain. Vamos ter mais um cartão amarelo. Amarelo agora para o Mendes. Por esta falta que ele fez. Derrubando o Alain. Veio para fazer a falta. Veio uma canela ali do Alain. Veio uma violência. Passamos dos 45. São os estantes finais aqui em São Januário. Ainda hoje, na sequência, tem Universidade Flamengo. Universidade Invicta, um tempão. Fez 4 a 0 no Rio de Janeiro. Mas o Sport TV traz o Flamengo nessa missão quase impossível. Aqui o Vasco fez o que se esperava dele, não, Lédio? A missão do Vasco era possível e o Vasco comprovou isso. Fez sete gols. Gol e gol. Conseguiu cumprir a sua missão. Só chama a atenção esses três gols que sofreram pela Aurora. Acho que a defesa ficou comprometida. Do meio para frente, o time se portou bem. Teve momentos de dispersão, mas cumpriu a sua missão. Julinho passou pelo Alexandre. Elton vem atrás da bola. Dividiu. Falta marcada a favor do Aurora. O Alexandre disse que foi puxado pela camisa que sofreu o pênalti. São os estantes finais. Um jogo extremamente movimentado aqui em São Januário. Batida de 10 gols. O Vasco vai se classificando, eliminando o Aurora. Fagner. Newton. Joga contra o Universitário do Peru pelas quartas de final da Sul-Americana. O Vasco vem em busca da tríplice coroa. E lá vem Fagner. Entrou na grande área. Passou. Se reequilibrou. Fez o cruzamento. Chegou no Elton. Fica com o Vasco. Alana. Entrada da área. Consegue o drible. Elton pediu. Ótima bola aqui na esquerda para o Jumar. O Alexandre está livre esperando o cruzamento. Bola vem. De novo. Para o Alana. Já está na grande área. Driblou. Ficou cara a cara do gol. Gol! É do Vasco! É o oitavo do Vasco. Alana! Eu falei. Cabia mais. Vasco oito. Aurora três. Alana na jogada individual. Botou na frente. Ficou fácil. Oito a três Vasco. Lédio Carmona. Cabia mais uma redenção. Esse aí é o primeiro gol do Alana na temporada pelo Vasco. Aurora também ajudando o Alana. Alana! Vasco classificado. Torcida em festa. Gol errada em São Januário. Alana! 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 Ouça a torcida do Vasco. Quando o juiz afeta o jogo, o Aurora nem dá a saída. E o Alana faz o oitavo e último gol de um jogo de onze gols. Lédio Carmona goleada do Vasco. Tristeza para o torcedor em Cotibamba. Com direita telão em praça pública. O Aurora está fora. O Vasco segue. Bom, o jogo do Vasco. Algumas falhas defensivas. Mas o jogo serviu para reabilitar alguns jogadores. Como o Leandro, principalmente o Alexandre. Dá confiança ao Alana, que fez seu primeiro gol. Ao zagueiro Douglas. Agora, que a torcida do Vasco tem a consciência. O time avança, mas os próximos adversários serão muito mais fortes, muito mais intensos do que o Aurora. A começar pelo universário, o time que tem a maior torcida do Peru. O torcedor do Vasco segue comemorando Janaína Xavier, Vitorino Xermon. Vamos ver aqui o Alexandre. A torcida está gritando o nome do Alexandre. Está indo saudar a torcida. Como o Leandro falou, o momento de redenção para o Alexandre. Estava com saudade desse momento, Leandro? É difícil. Eu acho que todo jogador quer o nome encantado. Se eu for puxar na minha carreira, dificilmente vão ver gols perdidos. Graças a Deus, sou um atacante que perco muito pouco gol. E é lógico, o começo do jogo, a gente precisando ganhar. E ter um gol daquele ali de perder, eu acho que o torcedor é esse. É lógico que a gente fica chateado às vezes de a torcida não cantar o nosso nome, mas o torcedor é isso. Torcedor é movido de paixão, torcedor é movido de amor, de gols. Então, está todo mundo de parabéns aí. Agora fala que esse craque aí. Peraí, peraí. Quando o Aurora empatou, o Bernardo chegou no calor do jogo, chegou a falar, Alexandre, não podia ter perdido aquele gol. E agora? É porque ele sabe, né? Ele falou que ele sabe que nem em treino eu perco o gol, né? E ele falou que estava acontecendo. Eu falei que tentei caprichar para dominar a bola de esquerda e acabei passando, né? Mas eu acho que está aí. Está todo mundo de parabéns. Eu acho que a força do grupo foi importante. O grupo deu uma força muito grande no vestiário, principalmente quem falou, pô, a gente confia na gente, confia em você. Então, eu acho que futebol é isso. A gente está todo mundo de parabéns. E é lógico, eu queria que todo jogo fosse assim, né? O torcedor que está no meu nome e vou continuar fazendo gol para que isso aconteça. Aliás, que gol voltou? É, com certeza. E por azar dos adversários, eu voltei numa reta final, né? E reta final, a gente sabe, precisa de gols. É isso aí, Bernardo? É verdade. A gente, somos uma família e o grupo está de parabéns pela vitória. Construímos um resultado muito bom, né? Apesar do começo do jogo, mas faz parte. O torcedor quer ver gol e conseguimos fazer um monte hoje também. Eu queria que você falasse do teu golaço. A gente já falou do Alex. O seu golaço que ele fez, Alex? Qual? O teu golaço primeiro? Os dois. Os dois. Os dois golaços. Então vamos para o parque, o primeiro. Ah, fiz uma linda jogada, né? Consegui escovar os dois marcadores e consegui estar forte. De craque, Alex? Craque. Deu um pouquinho de sorte, né? Mas todo craque também tem sorte, tá? De parabéns. Acho que nosso time é isso, é a força do grupo. E é lógico que quando o torcedor nos incentiva, eu acho que a gente tem os jogadores dentro de casa, dentro do nosso frontel, que realmente fazem a diferença, né? Graças a Deus por ser decisivo numa Copa do Brasil. Venho fazendo meus gols aí. A gente tem jogadores com o Bernardo que nem titular é, mas entra, sempre faz gol, sempre tá ajudando. Então tá todo mundo de parabéns. Eu acho que o Vasco vive um grande momento e eu muito feliz de estar participando desse grande momento. Vai dormir mais leve hoje, Alex? Com certeza, né? Quando sai gol, a gente dorme mais tranquilo. Era o que o Vasco tava precisando também? Há sete rodadas do Brasileirão, uma vitória larga como essa, classificando também. Ah, dá moral, né? Mas a gente vem fazendo um grande papel nas duas competições, né? E a gente trabalha pra isso, trabalha todo dia forte. E tá de parabéns, né? E o Cristóvão vem nos dando muita força, né? Tá passando muita confiança pra gente, né? Pelo trabalho que a gente vem fazendo desde o começo do ano. E vamos continuar a ser brigado que tem um jogo importante domingo também. E vamos lá.